Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Boa tarde, boa tarde pessoal Pessoal, não sei nem por onde começa esse vídeo, né? Porque aconteceram muitas coisas, né? Estou recebendo muitas mensagens no WhatsApp, redes sociais, no canal Tem muitos comentários aí no canal, né? Falando da questão dos cachorros Eu não sei se vocês perceberam, seu Pedro é uma pessoa idosa É muito difícil de lidar com a pessoa, com o gênero de seu Pedro, né? E outras pessoas também que vocês têm na casa de vocês, avó, avô, né? Dessa idade, e vê que é muito difícil lidar com essas pessoas Você tem que ser uma pessoa maleável, ser uma pessoa que escuta Que entra no ouvido e sai no outro Porque, às vezes, saem coisas desagradáveis Não sei se vocês acompanham o canal aí, vocês veem como é Não é fácil, entendeu? Não é fácil, é muito difícil E outra A questão desse vídeo, a questão dos cachorros e do seu Pedro Então, quem acompanha meu canal desde o começo Sabe que eu ajudei a fazer uma ONG dos cachorros aqui Que aqui não tinha Eu fiz através da Mulher de São Paulo Me ajudou muito nessa ONG Fiz lá, hoje eles criam lá 70 cachorros, eu creio Não fui mais lá Porque eu só ando Visitando as pessoas Quando tem alguma coisa pra entregar, certo? E vejo muitos comentários de vocês aí A respeito desses cachorros Primeiro, começando pelo cachorro branco Desde o início Vocês sabem Eu vejo os cachorros presos lá Mas não é Eu não tô de acordo com os cachorros presos Nunca estive de acordo E nunca vou aceitar aquilo Então o que? Só que o que? Seu Pedro é uma pessoa difícil de lidar com ele Então, eu chego lá Às vezes vocês viram Quando eu chegava Os cachorros estavam presos Quando eu saía Deixava os cachorros soltos Quando eu voltava Os cachorros estavam presos de novo Então, é pessoas difíceis Entendeu? Aconteceu esse caso lá Do cachorro vermelho pegar a ovelha Matar a ovelha Certo? Eu pensei que não era verdade Mas eu fui atrás da história É verdade Foi verdade É a história que ele matou o cachorro Por isso que eu cheguei lá Os cachorros estavam presos de novo Certo? Isso aí me incomodou E me incomoda Os cachorros estavam presos Só que o que? Eu não sou dono Eu não posso chegar lá E brigar E discutir com os donos dos cachorros Então eu tenho que tentar resolver as coisas Com muito cuidado Para que a gente não venha A brigar com essas pessoas A discutir com essas pessoas Para ficar um clima ruim Entre a gente Certo? Então a gente vai conversando Vai dialogando Vai botando as coisas na cabeça Daquela pessoa Para que aquela pessoa Entenda que aquilo ali é errado Então isso ali Vinha me incomodando muito Aquele Chegar ali naquela casa Seu Pedro ali Fazer um vídeo Chegar com os cachorros amarrados Isso ali me incomodava muito Só que tem coisas Que eu não vou falar em vídeo Para vocês Certo? Pronto Questão do cachorro Vermelho Eu cheguei aqui E eu disse Valdinho Eu fiquei sabendo Que você tem interesse No cachorro Eu disse Tem o Cleber Eu queria levar o cachorro Para a chaca Só que seu Pedro Não ia dar o cachorro A ele Olha o que eu fiz Eu usei Da inteligência Seu Pedro É uma pessoa A idade dele Todo dinheirinho Que você der a ele Ele fica alegre e satisfeito Então foi o que eu fiz Eu digo Seu Pedro Tem uma pessoa Que quer comprar o cachorro Vai vender o cachorro Quanto é o cachorro? 100 reais Eu tirei esse 100 reais Do meu bolso E paguei para o seu Pedro E deu o cachorro A Valdinho Valdinho é aquele moreno Que levou eu Junto com a esposa dele Até seu Pedro Então o que? Esse cachorro ficou na chacra De Valdinho É tanto que eu trouxe a corrente E entreguei a seu Pedro A corrente Porque a corrente É do vizinho De seu Pedro Então se ele tivesse ficado Com a corrente Ele teria que pagar 30 reais o rapaz Então ele vai Devolver a corrente Ao rapaz E outra Esse cachorro Está na chacra De Valdinho Eu não disse A seu Pedro Onde estava Mas eu vou falar Para vocês aí No vídeo Para vocês ficarem Todo mundo sabendo Que eu não Abandonei cachorro Que eu não deixei Cachorro para trás E outra O cachorro lá De seu Pedro Branquinho Na hora da saída Ele pulou do carro Que a coleira dele Estava afogada aqui Só que ele entrou Dentro do mato Quem é que entra Dentro do mato Para pegar o cachorro Daquele? Eu não ia entrar Correr atrás do mato Em tempo de se acidentar Atrás de um cachorro Certo? Então o que? O que foi que eu fiz? Imediato Quando eu cheguei em Serra Eu liguei para a filha De Francisca Para ele lá Que não me deixa mentir Certo? Liguei para a filha De Francisca Que eu fiquei Preocupado com o cachorro Também Porque ele ia ficar Lá sozinho Isso foi no sábado Certo? Hoje é domingo Só que hoje No domingo Eu tirei o dia Para ficar com a família E hoje Eu estou fazendo Esse vídeo Para vocês aí Porque com muito comentário Muitas pessoas Estão me procurando No whatsapp Para dar uma explicação A vocês E eu estou aqui Para dar uma explicação A vocês Porque vocês merecem A explicação Porque vocês ajudam O canal Vocês estão aí Dia a dia Acompanhando o canal Assistindo os vídeos E vocês merecem Total respeito Certo? Então o que? O que eu fiz Foi só O bem Para não ver aqueles cachorros Presos, amarrados Porque se aqueles cachorros Viessem para aqui Para dentro da casa Do seu Pedro Ele ia estar amarrado Acorrentado Porque vocês sabem Como seu Pedro é É uma pessoa idosa Certo? A gente não é aquela pessoa Que você explica Uma coisa a ela E ela entende Ela vai entender Com certeza Mas do jeito dele Do jeito dele Certo? E a gente tem que ser Maliado com as pessoas assim Então o que? Eu liguei para a filha De Francisca Aquela que bota lenha Para seu Pedro Lá no sítio É E de imediato Ela falou com o Dona Francisca Lá Eles já estão com o cachorro Lá Certo? Pedir para dar Comer o cachorro E enquanto Eu vou lá Na segunda-feira Que é amanhã Pegar o cachorro E trazer o cachorro E o que foi que eu fiz? Como eu falei a vocês Que ia resolver A questão desse cachorro Para ficar lá No abrigo dos cachorros Entrei em contato Com o pessoal do abrigo O que foi que eles me responderam? Clepso Até a gente podia pegar Esse cachorro para cá Só que o que? Entrou um animal aqui E empesteou tudo de carrapato Foi o que eles me responderam Certo? Empesteou tudo de carrapato aqui A gente Estamos tentando Recardar dinheiro Para a gente Comprar o remédio Para Detetizar Todo o ambiente Dos cachorros Para que Para que eles Para que morram Os carrapatos E mate O O inseto Eu não sei o nome Nem o inseto Se é o que Aquele nome de carrapato Entendeu? Então foi o que Elas me responderam Aí o que foi que eu fiz? Frojei Uma venda do cachorro Deu os 100 reais Do meu bolso Para ele ficar ali animado E deixei o cachorro Com o Valdinho Para ele botar Na chácara dele Aqui perto Da cachoeira Do Açudo E daqui de Serra Talhada Que ele tem uma chácara lá E já tem outros cachorros lá Parece que é dois Ou é três cachorros lá E ele queria esse cachorro Então o Valdinho Você tem interesse no cachorro? Eu tenho Então está aqui o cachorro Deixe os 100 reais Para ele ficar bem animado Que nem você vira aí No vídeo que ele ficou Certo? O cachorro lá ficou solto já Né? Ficou solto lá E quando for amanhã Eu vou lá No sítio Porque eu também tenho Que ter um dia De descanso também Que ninguém é de ferro, né? Vocês também Tenham certeza que vocês Que vocês também Tenham um dia Não era nem Para eu estar fazendo Esse vídeo aqui Mas por muitas Muitas pessoas Me pedindo uma explicação Eu estou aqui Fazendo esse vídeo Estava alunçando Com a família, né? Saí de lá Deixei o pessoal lá E vim aqui em casa Rapidinho Fazer esse vídeo Para colocar no ar Para vocês Que o menino Que coloca vídeo Vai sair de casa também Né? Com a família Mas Eu tenho certeza Que as pessoas Que me conhecem Sabem da minha ídolo Sabem que eu pensei O melhor Porque me partiu o coração Chegar ali todo dia Na casa do seu Pedro Eu não estou julgando ele Eu não estou julgando ele Nem julgo ninguém Já pensou Se todas as pessoas Que eu Eu for ajudar Eu for julgar antes O passado O presente Quem é Quem foi O que fez O que deixou de fazer Eu não ia ajudar ninguém Né? E outra Deixando aqui Bem claro para vocês Que muita gente Diz que eu abandonei Dona Francisca Certo? Eu não abandonei Ninguém Certo? Então tem pessoas Que ganham as coisas Mas não são gratas Pelo que ganhou Certo? E Às vezes a gente deixa Seguir em frente Certo? Então o que? Eu não abandono ninguém Certo? Chegando alguma coisa Para Dona Francisca Eu vou lá E entrego Para ela Mas eu não gosto De explorar Pessoas com vídeo Porque todo mundo sabe Que eu ganho De visualizações De canal Do canal Certo? A partir do momento Que eu boto um vídeo Daquela família ali Eu estou ganhando Em cima desses vídeos Todo mundo sabe Porque minha despesa É documento de carro É combustível Que é o principal É manutenção de carro Que é altíssima Não é? Eu tiro tudo Das visualizações Do canal Não é de doação Então eu não abandono ninguém Agora só que tem pessoas Que quando ganham as coisas Se transformam Tem pessoas que não Mantenham a humildade Não é? Então E outra E eu não fico com raiva Dessas pessoas Porque Deus sabe Do meu coração Deus sabe Da minha missão Eu vou Cumpro Ele me dá a missão Eu vou lá E executo a missão Do jeito que foi Me passado Certo? Então tem pessoas Que não sabem A realidade Vocês não tem noção Do que eu passo Dia a dia Aqui com as famílias Para ajudar famílias Tem pessoas Que você Você ajudando E aquelas pessoas Com gratidão Te atirando pedra Não é? E mesmo assim Eu vou Faço Entrego E muitas das vezes Humilhado Com palavras Né? Então Eu deixo aí a dica Eu também queria agradecer A Adriana Araújo Né? Ele é um Um youtube aí Que faz uns vídeos lá Esse vídeo aí Falando na questão Dona Francisca Eu falei Ele falou um vídeo Falando Isso aí Então muito obrigado A Adriana Araújo Por ter feito Um Esses vídeos Falando Bem da minha pessoa Bem do canal Bem do trabalho Que eu desenvolvo Aqui em Serra Talhada Certo? Então O que eu faço aqui É só pensando no bem Pode ser O ser humano Pode ser o animal Pode ser Quem quer que seja Certo? Então Você vê que Vocês verem Que a coisa Tá tão de um jeito Porque existe Muito A malandragem A malandragem É grande É enorme Então isso Eu consigo enxergar Vai passando o tempo Eu tô ajudando Aquela pessoa E eu vejo Aquelas pessoas E quando eu vejo Que aquelas pessoas Que tão ganhando as coisas Querem explorar Os seguidores Querem explorar O canal Eu já dou um ponto final Naquilo ali Porque no canal Reforma aqui Não vai acontecer não Eu paro de ajudar Mas tenho certeza Que aquela pessoa Não vai fazer As pessoas de besta Entendeu? Porque aqui Esse canal é sério A gente brinca em tudo Em vídeo Mas quando é pra falar sério A gente fala sério Entendeu? E outra A gente tá aqui pra ajudar Pra resolver Pra dar uma força Àquelas pessoas Que precisa Agora se vir É que o Marandrage Não vai rolar não Não vai rolar Certo? Então o que? Eu coloquei Há uns dias atrás Aí no meu No meus stories Do Pra você ver Como é as coisas No meu story Do Do Como é que diz? Dos Instagram Eu encontrei um rapaz Aqui no sinal Com a placa Dizendo a segunda frase Preciso de uma ajuda Pra voltar pra minha terra Pra Bahia Então O que foi que eu fiz? Eu parei o carro Botei o cara Dentro do meu carro Junto com o filho dele Dentro do meu carro Eu digo Ó Você é de onde? Sou de Salvador Você quer voltar Pra sua cidade Hoje? Não Não quero voltar não Porque não sei o que Tal tal Inventou uma história Cara Você tá com uma placa Aqui ó Dizendo que quer ajuda Pra voltar pra sua cidade Eu tô te dando Todo apoio aqui Eu vou pagar passagem Pra você Vou dar dinheiro Pra você se alimentar Daqui até lá E você vai voltar Pra sua casa E o cara não quis Eu digo Sim Agora me diga aí Você não quer voltar Pra sua casa Você quer o que? Não queria arrumar um emprego Não sei o que Então Por que você não muda O nome dessa placa aqui? Não Porque aí se eu mudar O povo não vai me ajudar Então o cara quer viver De malandragem Quer viver Enganando as pessoas É diferente Né? É diferente Então o que? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu tô falando esse assunto? Porque muitas pessoas Que viram Que viram nos meus estátulos Viram nos meus históricos Que eu postei desse rapaz Depois vieram me cobrar E aí foi o que aconteceu com o rapaz Você ajudou? Ele voltou? Voltou não Ele quer ficar Sabe aonde? No sinal aqui Com a placa Engano na todo mundo Pra as pessoas Que for passando Que são leigas Que gostam de ajudar as pessoas Um dá 5 Um dá 10 Um dá 20 Um dá 30 Quando chegar no final do dia Ele faz uma diária De 50 reais De 60 reais Até mais Hoje uma diária De um pedreiro É 60 reais Mas vê o tanto Que o servente de pedreiro Ele soa pra ganhar Aqueles 60 reais Mas não O cara já tá acostumado No bom Porque ele tá ali Com a plaquinha ali Todo mundo passa Toma 1 real Toma 10 Toma 5 Toma 30 Toma 2 real Então ele tá acostumado Com aquilo ali Ele vai sair daquilo ali? Vai não Quando ele tiver conhecido Aqui na cidade Que ele não tiver Recebendo ajuda Ajuda mais Sabe o que ele faz? Ele pega a roupinha E vai pra cidade vizinha É o que acontece Entendeu? E lá ele vai começar A ter ajuda de novo Quando todo mundo Tiver conhecido ali Que não der mais Ele vai pra outra cidade E assim vai Pula de gai gai Então Tá aí a explicação Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto E assista esse vídeo Todinha aí Pra que vocês possam ver E outro Canal Reforma aqui Canal de bênção Canal de De alegria De amor De carinho E você vê o que eu fiz Nessa casa do seu pedaí Tudo Com amor Com carinho Através de quem? Através dos inscritos Do canal Reforma aqui Que me ajuda Que honra esse canal A cada dia Né? E agora vamos pra casa Do Daniel da Sexta Logo mais na casa Do Dona Luzineve E muito obrigado Gratidão a todos vocês Por tudo Por tudo Não vou cansar nunca De agradecer a todos vocês Porque Deus em primeiro lugar Segundo vocês Que faz por onde Esse canal andar Tanto em visualização Como orar por a gente Rezar por a gente Contribuir Com o pouco Que vocês podem Né? Mas como vocês mesmos Vendo é que a união Faz a força Valar a casa Do seu pedo Né? Muito obrigado Gratidão a todos vocês Tamo junto É show papai Tchau Tchau Tchau